O que é o Mestre? Fazendo o seu dia involuntariamente, natural como o dia, mostrando tudo, meu Mestre, meu coração não aprendeu nada, a tua serenidade não, meu coração não aprendeu nada, meu coração não é nada, meu coração está perdido. Estou perdido, não sei o caminho, e agora como vou voltar? Ando tão esquecido, o mapa é tão comprido, não me consigo orientar. Há quem nasce já com outra atitude, pois para mim isto é natural. Eu bem tento seguir o meu rumo certinho, mas tudo me parece banal. Estou perdido, não sei o caminho, e agora como vou voltar? Prometi a tanta gente que lá estava, e não tenho tempo de avisar. Estou perdido, não sei o caminho, e agora como vou voltar? Prometi a tanta gente que lá estava, e não tenho tempo a falhar. Às vezes tenho a sensação, de não ter mais nada para dizer. E se por um instante eu tiver razão, a verdade ninguém vai saber. Porque vivo na minha esfera, e só assim consigo viver. Faço malabarismos para me encontrar, mas no fundo quero me perder. Estou perdido, não sei o caminho, mas agora não quero voltar. Vou continuar o sonho neste sítio estranho, sem ter pressa de acordar. Estou perdido, não sei o caminho, e agora como vou voltar? Prometi a tanta gente que lá estava, e não tenho tempo, vou falhar. Estou perdido, não sei o caminho, mas agora não quero voltar. Tenho luz à minha frente, e toda essa gente que espera por mim pode aguardar. Estou perdido, não sei o caminho, mas agora não quero voltar. Estou perdido, não sei o caminho, mas agora não quero voltar. Obrigado.